Música Música Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para mais uma aula de Física. Hoje nós teremos as aulas da continuação, as aulas 5 e 6. Quem fala com vocês aqui é o professor Nelson Bezerra, de Física aqui do CEMEAN, e hoje nós vamos falar sobre o som. Então vamos conhecer aí o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Muito bem, pessoal, o objeto de conhecimento é o som, uma onda mecânica. Então nós temos no detalhamento o som, fontes sonoras e qualidade do som. Ondas mecânicas, velocidade da onda na corda, ondas estacionárias e as qualidades fisiológicas do som. Então é isso, pessoal. Agora vamos então dar início à nossa aula. Muito bem, queridos alunos, como foi dito agora há pouco, nós vamos dar início à nossa aula de hoje falando sobre o som. Então, primeiramente, a gente vai relembrar para você o seguinte, as ondas mecânicas unidimensionais, elas se propagam em cordas tensionadas ou em molas, né? Também, como a gente já viu aí em algumas animações. Essas ondas se propagam com uma determinada velocidade, que nós vamos conceituar a seguir, né? Do decorrer da nossa aula. Bem, as ondas mecânicas são aquelas que precisam, obrigatoriamente, pessoal, necessariamente, essas ondas precisam de um meio material para a sua propagação. Tá certo? As ondas mecânicas são ondas que necessitam do meio material para se propagar. Tá legal? E nós vamos levar em consideração, principalmente, aquelas ondas que se propagam em cordas, tá? Ondas unidimensionais. Vamos colocar aí para você a cartela, né? Que está falando sobre o assunto. Bem, Bem, como eu já disse aí, as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, né? E, caso se esse meio for uma corda, uma corda tensionada, a corda tem que estar tensionada, tá, pessoal? Se não tiver, a onda não vai se propagar por ela. Então, caso esse meio for uma corda tensionada, a velocidade da onda que se propaga através dela ela depende das características físicas da corda. Essas características são o comprimento, que é medido em metros, e a massa, que é medida em quilogramas. Nós podemos colocar como exemplo instrumentos musicais que utilizam cordas ou fios tensionados, como, por exemplo, um violão. E aí você tem aí as cordas do violão, ela está esticada, está tensionada, né? Tensionada significa que está esticada com uma certa força de tensão, certo? Esticando a corda. Então, pessoal, olha só, a gente tem que definir algumas características importantes das cordas para que eu possa calcular a velocidade. Então, nós vamos começar definindo o que é a densidade linear que a gente designa pela letra grega mi. Então, a densidade linear mi é a relação entre a massa da corda pelo seu comprimento. E aqui está essa relação, é importante para a gente aqui entender que a densidade linear que é representada pela letra grega mi, aqui a letra grega, tá? E a relação, ou seja, a divisão entre a massa e o comprimento. A unidade de medida dessa densidade linear lá no sistema internacional de unidades será a unidade da massa, que é o quilograma, por metro. Então, eu vou ter como unidade da densidade linear o quilograma por metro, tá, pessoal? Assim a gente define densidade linear. E veja, que é para a gente poder aplicar essa definição que eu acabei de falar para vocês, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, o exemplo número 1. O comprimento de uma corda é de 3 metros. Aqui o comprimento, ó, comprimento 3 metros. É o L. E sua massa vale 5 quilogramas. É o M lá da forma. Então, nós vamos calcular qual é a densidade linear dessa corda em particular. Cada corda tem sua própria densidade linear, porque essa densidade depende do comprimento e da massa. Certo? Então, veja, eu tenho aqui a expressão matemática. Densidade linear é a massa dividida pelo comprimento. E aí, nós temos aqui no anunciado que a massa está aqui, ó, ela vale 5 quilogramas e o comprimento também foi informado aqui, vale 3 metros. Tá bom? Então, eu vou dividir aqui, ó, 5 por 3. Está aqui, ó. Densidade linear é igual a 5 dividido por 3. Aí, fazendo essa divisão, a gente encontra que a densidade linear de massa desta corda é 0,6 quilograma por metro. Pessoal, é importante definir a densidade linear para que eu possa definir uma outra grandeza importante das ondas que se propagam em cordas, que é exatamente a velocidade. e aqui, olha só, a gente vai falar da velocidade da onda que se propaga em uma corda tensionada. Bem, a velocidade da onda através da corda depende também da força de tensão com que a corda é esticada. Logo, podemos definir a velocidade de propagação da onda através da corda pela expressão. e aí a gente tem essa equação matemática aqui, pessoal, olha, em que a velocidade de propagação da onda através da corda, veja que a gente ontem definiu velocidade de propagação da onda como comprimento de onda vezes a frequência, certo? Essa equação aqui, ela não deixa de valer para as cordas também. Só que como é um caso particular lá da onda unidimensional se propagando em uma corda, a gente também pode calcular a velocidade, certo? Fazendo a raiz quadrada da força de tensão pela densidade linear de massa. Então, especificamente para uma corda tensionada, eu também posso usar essa expressão aqui para que eu calcule a velocidade, pessoal. E aí, qual é o significado de cada uma dessas letras que a gente vê na expressão? Olha aqui. V, lá da fórmula, eu vou colocar a fórmula aqui de novo para você, já que ela não apareceu, mas eu vou escrever aqui para você a raiz quadrada da força que tensiona a corda, porque a corda está esticada com uma determinada força, dividida pela densidade linear de massa. Então, V é a velocidade de propagação e ela é medida em metros por segundo, está certo? F é a tensão, ou seja, a força na corda, que é medida aqui em newtons, no sistema internacional, todas essas unidades são do SI. E o mi, aqui, que é a letra grega, representa a densidade linear, que é medida em quilogramas por metro. A unidade de medida da velocidade é o metro por segundo, como eu já mencionei aqui em cima, para você. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou achar a velocidade em metros por segundo. E aí, quando a gente apresenta essa expressão, a gente já vai para o nosso exemplo de como usar essa expressão na prática. Então, nós temos aqui o nosso exemplo número 2, que diz o seguinte, calcule a velocidade de propagação de uma onda numa corda de violão, cujo comprimento é de meio metro, com uma massa de 500 gramas. Olha que interessante, pessoal, a massa que foi informada aqui, ela não veio em quilogramas, ela veio em gramas. O que significa que a gente vai ter que fazer uma conversão de unidades, eu vou ter que transformar isso aí em quilogramas. Quando submetida a uma tensão de 2.000 newtons, aqui veio a força, tá, pessoal? Essa informação aí é a força. Então, vejam, para que eu calcule a velocidade, eu preciso saber primeiro quanto vale a densidade linear de massa. E aí, relembrando para você, como a gente fez lá no primeiro exemplo, a densidade linear de massa é a massa que está aqui, dividido pelo comprimento L, aqui embaixo. E aí, olha, eu tenho aqui o comprimento aqui, o comprimento veio em metro, tá, pessoal? 0,5. Então, foi colocado aqui o comprimento, 0,5. E, também, o valor da massa, né, o comprimento aqui 0,5 e a massa também é 0,5 porque 500 gramas, vou colocar aqui para você, pessoal, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilogramas, tá, 500 gramas é a mesma coisa que 0,5 quilogramas. É meio quilo, né, como o pessoal costuma falar. Quando eu divido 0,5 por 0,5, né, 0,5 da massa, 0,5 do comprimento, eu vou encontrar 1 quilograma por metro como densidade linear. Agora, eu posso calcular a velocidade usando a expressão que a gente viu agora há pouco, em que a velocidade é a raiz quadrada da divisão da força pela densidade. E aí, lembra aqui, ó, força foi dada aqui, ó, 2 mil e a densidade a gente calculou como 1. Por isso que aqui, ó, a gente coloca a força, o F, e aqui embaixo tem a densidade linear, que é o mi. Então, eu vou dividir aí 2 mil por 1. Claro, pessoal, 2 mil por 1 é igual a 2 mil, né? Então, a velocidade é a raiz quadrada de 2 mil. 2 mil. E aí, você pode usar essa calculadora aí, sem nenhum problema, tira a raiz quadrada de 2 mil e a gente vai encontrar esse valor aqui aproximado, 44,72 e a unidade de medida é o nosso metro por segundo, tá, pessoal? Então, aí está a forma com que nós calculamos a velocidade de propagação da onda numa corda tensionada. a gente precisa da densidade linear de massa, que é o mi, e precisa da força com a qual a corda está sendo esticada, porque se a corda não estiver esticada, não tem som, né? Se a corda do violão estiver frouxa, ele não produz som nenhum, então você não tem aí como calcular a velocidade se não tiver a força de tensão. E aí, nós mostramos como calcula essa densidade, mostramos como calcula a velocidade, tá bom? Bem, agora a gente vai seguir adiante no nosso conteúdo aqui, falando de um tipo de onda muito interessante, que são as ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias, pessoal? São oscilações periódicas produzidas pela interferência entre ondas de frequência igual e que se propaga ao longo da mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí, eu vou explicar essa figura aqui para você, uma figura interessante, aqui a gente tem dentro de um tubo um alto-falante que produz uma onda sonora, produz um som. Essa onda se propaga para cá, olha, primeiro, ela se propaga da direita para a esquerda, só que quando ela encontra aqui esse obstáculo no final aqui do tubo, o tubo está fechado desse lado, o que vai acontecer, pessoal? vai acontecer a reflexão dessa onda. E aí, você lembra que quando eu tenho a reflexão, a onda volta para o mesmo meio de propagação, com as mesmas características que ela chegou lá, só que como ela volta invertendo aí o seu modo de vibração, então eu vou ter uma outra onda vindo da esquerda para a direita e a superposição, ou seja, um encontro dessas duas ondas gera o que eu chamo de onda estacionária, que é o que você está vendo aqui no final, olha, isso aqui é o que eu chamo de uma onda estacionária, porque são duas ondas aí que se encontraram e é como se a onda estivesse parada, quem olha assim, por isso que o nome é onda estacionária, é como se a onda estivesse parada, mas não está, na verdade eu tenho duas ondas, eu tenho uma indo e outra voltando, e eu vou chamar esse tipo de onda de onda estacionária. Muito bem pessoal, essas ondas estacionárias, elas têm algumas características particulares para esse tipo de onda, e a gente vai conhecer agora quais são essas características, observe aqui, nós vamos ter uma onda estacionária aqui na nossa TV, certo? E aí eu vou ter pontos de interferência, construtiva, que é quando a onda se soma com a outra, e essas interferências construtivas, a gente vai dar o nome de ventre, porque é essa parte aqui, essa parte em que a onda fica bem grandona, aí eu chamo isso aí de ventre, esse buchinho que está aí é o ventre, e aqui eu tenho outro ventre, olha só, outro ventre aqui dentro, estou achureando dentro dele para que você perceba que o ventre é essa parte, e eu chamo de ventre ou pontos ventrais, e determino lá pela letra V, agora eu também tenho pontos de interferência destrutiva, no encontro dessas duas ondas, então essa interferência aí que a gente chama de destrutiva, eu vou dar o nome de nó, e aí aqui, olha, eu tenho um nó bem aqui, é um nó, certo? Bem aqui, pessoal, onde eu estou pintando é um nó, aqui no meio eu tenho outro nó, certo? E aqui do outro lado, né, fechando aqui, eu tenho mais um nó, então aí, nessa figura que eu estou vendo aqui, que mostra ventres e nós, se eu for contar, eu vou contar três nós e dois ventres, então essa onda estacionária é uma que possui dois ventres e três nós, os ventres são aqueles pontos de interferência construtiva e os nós são os pontos de interferência destrutiva, não esqueça, V é o ventre, N é o nó. Pessoal, seguindo adiante, nós podemos observar aqui uma figura que vai mostrar para a gente vários tipos de onda estacionária, uma que só tem um ventre, outra que tem dois ventres, outra que tem três ventres, quatro ventres, aí depende do tamanho, depende de características da onda como frequência e velocidade. Então, nessa figura que nós temos aqui, nós podemos observar a frequência fundamental de oscilação e a relação dos comprimentos de onda em uma corda de extremidades fixas. Então, eu tenho uma corda vibrando aí com as duas extremidades fixas, ela gerou uma onda que vai e vem, porque ela reflete várias vezes e forma uma onda estacionária. Então, aqui, olha, eu tenho essa onda aqui que nós temos só um ventre, a gente chama de primeiro harmônico. Esse número 1 aqui, esse N, é o número de harmônicos, que a gente também pode associar ao número de ventres, que tem a onda sonora. Lembra que a gente está falando de ondas sonoras, se propagando em cordas. Aqui eu tenho, quando N vale 1, o comprimento de onda vale duas vezes o comprimento dividido por 1. E a frequência é a velocidade dividido pelo dobro do comprimento. Aqui as equações, olha, tanto para o comprimento de onda quanto para a frequência. Então, ali, quando eu tenho dois ventres, é 2L sobre 2, quando eu tenho dois ventres, também a frequência é 2V sobre 2L. E assim sucessivamente, né, pessoal? Olhando essa figura, eu posso escrever uma equação fundamental para as ondas estacionárias. Né? Olhando como é que se desenvolve aí essa situação, a gente pode escrever uma expressão para a frequência que envolve o número de ventres, que são os harmônicos, e a velocidade, pessoal. Podemos relacionar a frequência fundamental Fn, tá? Porque tem uma frequência fundamental que é da primeira onda, com a velocidade, o número de ventres, N, e o comprimento da corda, que é L. E aí a gente tem essa relação aqui, importante aqui, Anote essa relação, ela é bastante importante para você. A frequência fundamental, ou frequência natural, é igual a N vezes a velocidade, dividido por duas vezes o comprimento, tá, pessoal? Frequência fundamental Fn é igual ao número de ventres ou harmônicos, vezes a velocidade dividido por duas vezes o comprimento. Observe aqui que naquela equação ali, eu vou repetir ela aqui de novo para você, frequência fundamental ou frequência natural, né? Ela é N vezes a velocidade de propagação da onda, tá certo, pessoal? Isso aí vai ser dividido pelo nosso comprimento aqui, olha só, duas vezes o comprimento, duas vezes L, N vezes V dividido por duas vezes L. Observe aí que como eu tenho aí frequência e velocidade envolvido aqui, eu posso também, de repente, achar o comprimento de onda, tá bom? Mas eu tenho as expressões do comprimento de onda aqui, olha para você, nós temos quando N é igual a 1, eu só tenho dois nós, e um ventre, então o comprimento da corda é a metade do comprimento de onda no primeiro harmônico. No segundo harmônico, quando N é igual a 2, o comprimento da corda é o próprio comprimento de onda, então aqui L é igual a λ, porque a gente cancela 2 com 2 aqui, o comprimento é igual ao comprimento de onda. Quando eu tenho o harmônico número 3, o comprimento é 3 λ sobre 2, o quarto harmônico, o comprimento é N λ sobre 2, o que vai dar 2 λ, ou seja, quando eu tenho quatro ventres, eu tenho o dobro do comprimento de onda, tá certo? Então, eu relaciono também os harmônicos com o comprimento de onda da onda e o seu comprimento. muito bem, pessoal, seguindo adiante, a gente vai ter o nosso exemplo número 3 agora para comentar. Então, olha aqui, pessoal, a frequência de vibração de uma corda tensionada entre duas extremidades fixas é de 800 Hz. Pessoal, o que ele está me dando aí é a frequência natural, ele está me dando a frequência fundamental, ele está me dando aquele de Fn, tá? Ele estava dizendo que o Fn é 800 Hz, tá bom? Frequência natural da onda. O comprimento da corda é de dois metros, então, se o comprimento da corda é dois metros e essa vibra no formato de uma onda estacionária, como mostra a figura, calcule a velocidade de propagação da onda na corda. Então, aqui, pessoal, olha só, eu posso muito bem encontrar o comprimento de onda aqui, porque eu, como eu tenho aqui, que o, nesse caso, o comprimento da corda é o próprio comprimento, é duas vezes o comprimento de onda, né? Porque eu vou ter, eu tenho o quarto harmônico aqui. Por que eu sei que é o quarto harmônico? Porque eu estou contando, olha só, eu estou contando aqui quatro ventres na figura aqui, eu tenho um ventre, dois, três, quatro ventres. Então, se eu tenho quatro ventres, o comprimento de onda dessa onda, né, é a metade do comprimento dela, tá certo? O comprimento de onda é a metade do seu comprimento. Como o comprimento é dois metros, eu sei que o comprimento de onda é um. Mas vamos ver aqui a solução, bem bonitinha, aqui na próxima cartela, aqui tem as opções, né, que a gente vai marcar para a velocidade. Uma dessas opções é a resposta correta aí do nosso exemplo do número 3. E aqui, pessoal, nós temos a solução. Olha aqui a nossa expressão, né, frequência fundamental é duas, é n, que é o número de ventres, vezes a velocidade dividido por duas vezes o comprimento. Lembra lá que eu falei lá quando eu estava rascunhando a questão que a frequência natural era 800? Então, eu sei que a frequência natural aqui é 800 Hz. eu contei na figura o número de ventres, então o n vale 4, tá bom? E o comprimento também estava na figura, o comprimento é 2 metros. Então, observando aqui a nossa equação que o Fn é n vezes v dividido por 2l, eu substituo esses dados, olha aqui, o número de ventres é 4, tá aqui, a velocidade é aquilo que eu vou querer encontrar, pessoal, aqui, a velocidade é o v, eu estou querendo encontrar a velocidade, por duas vezes o L. Aí, olha só, o valor da frequência natural é 800, o valor do número de harmônicos ou o número de ventres é 4, e o comprimento é 2, tá aqui, ó, então ficou 800 igual a 4V dividido por 4, porque 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Então, olha só, pessoal, invertendo a equação e cortando aqui, ó, 4 com 4 aqui de baixo, vai ficar V igual a 800. Então, a minha velocidade de propagação dessa onda é 800 metros por segundo, e portanto, a letra aqui que a gente vai marcar, 800 metros por segundo, tá bom? É a nossa velocidade de propagação da onda. Tudo bem, pessoal? Bem, agora vamos falar de um outro assunto interessante, que é exatamente as qualidades fisiológicas do som. E aí, pessoal, nós vamos ter três qualidades fisiológicas do som para comentar aqui com vocês. Essas qualidades são as seguintes, é a altura, a intensidade e o timbre. Nós vamos ver cada uma delas em detalhes, vamos falar de cada uma dessas qualidades. Então, vamos começar aí observando essas qualidades fisiológicas do som, certo? Vamos colocar aí a imagem para você ver aí, né, do que a gente está falando, altura, intensidade e timbre. E vamos começar então falando da altura, que é o primeiro tópico que nós temos ali. Então, olha só, pessoal, o que é altura? Tá? Essa qualidade fisiológica do som, ela permite ao ser humano diferenciar e classificar e classificar os sons em graves e agudos. Isso aí é feito a partir da frequência do som. E aí, pessoal, quanto maior for a frequência de uma onda sonora, mais agudo será o som. Olha só que interessante. Distinção entre sons graves e agudos é feita pela frequência. quanto mais frequência eu tiver na onda sonora, tá certo? Maior será a altura, maior será o agudo, né? Porque o som agudo é um som de alta frequência. As mulheres, elas normalmente têm a tonalidade, essa qualidade fisiológica, nas mulheres, elas são, elas têm um, elas emitem sons mais agudos, com maior frequência. Então, as mulheres são capazes de emitir sons mais agudos do que os homens, enquanto os homens têm a voz mais grave, então, com frequência menor, porque quanto menor a frequência, mais grave eu vou classificar o som. Então, a altura é essa qualidade fisiológica que vai permitir a gente classificar os sons em graves e agudos. E aí, isso está relacionado diretamente com a frequência sonora. Quanto maior a frequência, mais agudo, quanto menor a frequência, mais grave será o som. Certo, pessoal? Bem, a outra qualidade fisiológica que a gente vai comentar é a intensidade. Pessoal, a intensidade, ela é provocada pela pressão que a onda de som causa sobre o ouvido ou sobre qualquer outro instrumento de medição da intensidade sonora. Como, por exemplo, aí tem o nome dos aparelhos que medem a intensidade sonora. Na imagem, você percebe um deles, o dosímetro e nós temos também o decibelímetro. São os dois aparelhos que servem para que a gente meça a intensidade do som. está certo? Essa qualidade está relacionada com a quantidade de energia transportada pelo som e que permite classificar os sons em fraco ou forte. Claro, né? Então, quanto maior for a medida do dosímetro, mais forte é o som. Certo? Então, a gente vai classificar os sons em fraco e forte pela intensidade. É uma qualidade fisiológica importante. E, por fim, nós temos o timbre. Essa qualidade do som dá ao ouvido humano a possibilidade de diferenciar dois sons que possuem a mesma altura, a mesma intensidade, mas emitidos por instrumentos de som totalmente diferentes, como, por exemplo, uma flauta e um cavaquinho, como você vê na imagem. Então, o timbre é uma qualidade fisiológica que permite ao ouvido humano diferenciar sons que são quase iguais, têm a mesma altura, a mesma frequência, a mesma intensidade, a pressão feita lá no ouvido é a mesma, mas como eles são emitidos por instrumentos diferentes, eles são sons diferentes e a gente consegue diferenciar por essa qualidade fisiológica que nós designamos por timbre. Então, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu finalizo aqui a aula com vocês. Tchau! 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 Tchau!